Agora você diz que a sua procura de um apartamento com valor de mercado está indo muito bem e acha que encontrou um lugar. Olá, sou eu, Larry Silva, novamente. Bem-vindo de volta. Você pode estar se perguntando o que vem a seguir. Aqui estão algumas coisas para guardar em mente. Um potencial proprietário pode pedir que você preencha um formulário ou faça uma entrevista. Lembre-se, seja apresentável. Os proprietários podem querer falar com as suas referências, verificar a sua capacidade de pagar, o aluguel, e conferir o seu crédito. Na maioria dos casos, depois de ser selecionado, você assinará um contrato de locação com um proprietário. Não deixe de bem ler o contrato, pois trata-se de um documento legal. O contrato de locação descreverá as suas regras e responsabilidades e as do locador durante a locação. Ele também descreverá a periodicidade da sua locação. Um ano, seis meses, mês a mês, etc. Como pagar o seu aluguel, correio, depósito direito, transferência por aplicativo, por exemplo. Com quem entrar em contato em caso de emergência, ou seja, o proprietário, uma agência de locação ou um administrador de imóveis. Não deixe de guardar uma cópia do contrato para referência futura. Normalmente, no momento da assinatura do contrato de locação, haverá uma transferência de fundos entre você e o proprietário. Normalmente, é pago o aluguel do primeiro e do último mês, juntamente com o depósito de garantia. Em muitos casos, o proprietário solicitará que o pagamento seja feito por cheque administrativo. Depois de assinar o contrato de locação e fazer o pagamento, você receberá as chaves do apartamento. Dependendo de quando você assina o contrato, isso poderá acontecer no mesmo dia, ou uma entrega de chaves será agendada para uma data posterior. A CIDADE NO BRASIL Obrigado.